Música Sejam todos muito bem-vindos aos canais da Lubra na web e obviamente depois de alguns anos de espera e o mercado meio ansioso a Fesco volta a acontecer aqui no Expo São Paulo e é óbvio, quem também ama o mundo das esquadrias e construção civil, arquitetura está passeando e vendo todas as novidades por aqui Música E também estamos prestigiando a Comelin Brasil, nosso parceiro de jornada Tônia, tudo bom? Tudo certo, tudo bem Estou feliz de estar aqui, é a primeira vez que a Comelin tem o seu stand na Fesco me explica um pouquinho, novidades Primeiramente, obrigada pela presença da Lubra no nosso stand aqui em São Paulo A Comelin está já participando da Fesco Nos últimos 12 anos ela já está presente sempre Principalmente pela posição da marca de fomentar o mercado do PVC E é muito importante estar aqui presente, institucionalmente apresentar produtos de PVC para o mercado A gente tem uma parceria com a Comelin de longa data e é muito gostoso chegar aqui, principalmente nesse momento E celebrar algumas novidades com a Comelin Fala um pouquinho, vamos posicionar o pessoal Porque quando a gente fala do PVC, a Lubra também trabalha o alumínio Mas nós trabalhamos o PVC com a Comelin há muito tempo Fala um pouquinho dessa parceria e do momento de estar vivenciando esse momento junto com a Tônia e com toda a equipe da Comelin Brasil Claro, claro A gente tem a Comelin como nosso parceiro de muito tempo Aliás, a gente começou o PVC com a Comelin A gente já começou no topo, como eu sempre falo, no topo da cadeia E estamos tentando se manter no topo É muito bom ter uma parceria assim A gente já teve contato com o CEO, que é uma pessoa muito agradável Uma pessoa muito querida A Tônia, então, representa muito bem Nos atende super bem A gente é amigos, além de parceiro comercial O que importa Não adianta a gente só trabalhar, trabalhar e não ter uma relação Eu vejo esse lado pessoal também que a gente tem E que muitas pessoas não têm isso Tem só o lado profissional e não tem o lado pessoal E a gente tem um lado pessoal muito bacana Sempre me atender uma pessoa muito querida E a gente tá aqui prestigiando Porque a Comelin tendo sucesso Com certeza a Lubra tem sucesso junto Aí a gente tá celebrando Porque depois de 125 anos Houve uma mudança Porque já é impactante isso Acho que todo mundo que tá chegando aqui Tô olhando e falando Nossa, é o stand da Comelin mesmo Houve uma mudança da logomarca Fala desse momento E depois eu queria que você falasse O que vocês estão trazendo, inovando produtos na feira Sim É, todo mundo tá buscando a Comelin E não tá encontrando, né Mas ela está aqui com a nova Novo branding Que é acima de tudo Não só uma comunicação visual, né Mas é os valores impressos Do que se faz dia a dia Através do produto Através dos nossos serviços a nível mundial Esse posicionamento pioneiro Da Comelin sempre existiu E nada mais do que fazer isso de novo Em um momento onde tudo se transforma E o que que se transforma? Principalmente as mega trends que se fala A questão da proteção climática Da sustentabilidade Da economia de energia E isso não é só uma logomarca Não é só um novo branding Não é só vender um marketing sustentável É uma transformação de cultura mesmo Dentro da empresa Onde a própria indústria Vai se transformar E já tá se transformando Em uma indústria sustentável Aí a gente tá falando que A gente tem aqui o lançamento Da Prime Line 58 Eurofine 58 Eurofine 58 Que já tem uma porcentagem 44% dela Ela já é um produto reciclado Ou seja Nós estamos buscando Não fazer mais lixo Através dos nossos produtos E esse é o grande impacto Pensando Por isso a nossa frase Today for tomorrow É preparar sempre Para as próximas gerações Um mundo melhor Primeira pergunta Que eu fiz para a Tônia ontem Tônia, boa tarde Tudo bem? Quando é que vai chegar esse perfil? Calma, calma Que tá chegando Mas realmente é isso Porque a gente Não é que fica Não fica limitado A se trabalhar com um produto Mas com o tempo Tu precisa de alguma coisa diferente O mercado te pede isso Tu tem que apresentar Alguma novidade para o mercado Até para mostrar Que você está fazendo Alguma coisa diferente Pelo mercado Não empurrando O que sempre existiu E as coisas vêm mudando E essa transformação Douglas, que é o legal Da comedy Para nós Até como brasileiros De entender Essa visão a longo prazo Então quando a gente vai hoje Para dentro da empresa Da matriz Tem reuniões com o CEO Que é o proprietário E ele olha Como serão nossas janelas Daqui 30 anos É porque A gente está olhando Lá na frente Pensando Na perpetuação Literalmente Da espécie Como todo Nós como humanos Assim né Então esse é o grande conceito Que a gente está imprimindo Hoje E fomentando No mercado de PVC Que é Hoje a Comerlin tem Produtos Para classe A, B e C Tem para alto padrão E tem também Para quem quer conforto E tem uma condição financeira Que necessite Um pouco menos de investimento Deu para entender? Então essas são as novidades Da Comerlin Quero agradecer a Tônia Desejar muito sucesso E aqui A Lubra meu amigo Aqui acompanhe nossos canais Diariamente Busque nosso time Para mais informações A gente conta Com anos de parceria Amizade Integração Para levar para você A possibilidade de ter O melhor do mundo Com a fabricação De uma das empresas Mais queridas E que mais cresce Pelo menos dentro Do estado do Rio Grande do Sul Que nos dá orgulho De falar que é A Lubra Ok? Ficamos por aqui Voltamos em breve Nos nossos canais Com mais novidades Para todos vocês Direto Da Fescoa 2022 Te Danço Da Fescoa 2022 Tchau Tchau